90% dos designers, dos grandes designers mundiais que todos nós conhecemos, a maior parte deles morreram. Jerusalém. Sim. Foste por alguma razão em especial, há aqui uma parte religiosa, espiritual, católica... Sou católico, sou cristão, mas nunca tinha ideia de Israel, eu queria muito ir até lá vivo, que era um sítio que eu queria muito conhecer até lá vivo, e a pessoa tem sempre muita ideia de até lá vivo, uma coisa assim, certa, etc. Nada disso. Até lá vivo é Nova Iorque, completamente, é só um edifício, 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 é uma coisa inacreditável, e eu estive lá uma semana, e uma semana não é suficiente, e depois a seguir aproveitei para as juros de além, porque... É bastante perto, e até lá vivo até a juros de além, pá, e uma hora de comboio, penso assim, uma coisa muito curta, e é algo muito, muito, muito forte, mesmo muito forte. Mas tu tens essa, há um lado espiritual teu, que ali foi potenciado, ou tu não és uma pessoa que normalmente não liga estas coisas, e de repente ali despertares-te para esse... Não, 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 eu sou católico, sou... Ah, e és praticante? Sim, não sou um praticante assim, sou quase aquele praticante de ir ao casamento, a batizada, etc., e depois de vez em quando realmente ir a uma missa ou não, ou outra, mas não propriamente não sou aquele praticante de domingo, não sou o praticante de diário, etc., Foi já, já foi, há muitos anos, sim, já foi há muitos anos Sabes quando se deve levantar? Sim Eu sempre que vou a uma missa, eu não sei onde é que se levanta, eu não faço ideia Não, eu sei fazer isso tudo Estás fazendo? Sei tudo, sei fazer isso tudo Já me ganhaste, porque eu nunca sei, nos rituais religiosos na homilia, não sei onde é que se levanta? É pá, agora é para levantar Não, sei isso tudo Ok, estás mais à frente então como é que foi essa experiência tu foste ao Muro das Lamentações tu tens essa fé portanto da oração neste caso à questão dos pedidos fala-me disso como é que isso é a primeira vez que foste lá é assim, eu sou um bocado cético em relação a essas coisas todas portanto eu sinto-me muito bem e consigo parar para refletir em Fátima, independente de achar que aquilo é um negócio e daquilo às vezes me irrita um bocadinho causa algum desconforto mas no entanto, sempre que eu posso e venho de carro faço um Lisboa Porta, etc e se tenho possibilidade de fazer um desviozinho porque é o momento que eu consigo parar consigo pensar, consigo me concentrar e o silêncio também é bastante importante eu sou capaz de fazer uma viagem isso é uma coisa que incomoda as pessoas eu sou capaz de fazer uma viagem de 300 quilómetros sem ter ouvido música ir a pensar somente só com o brilho do carro e ouvir, sim, e a pensar eu sou capaz de fazer isso mas isso é quase uma forma de meditação sim, mas se me perguntar assim ah amiga, mas tu estás ligado a yoga não, não é nada disso não é nada disso é a minha forma é a minha forma de estar na vida é a minha forma de pensar, etc portanto eu faço esse desvio quando tem que ir a Fátima para mim é importante e esta situação de moral de alimentação também era algo bastante importante porque é uma coisa imponente completamente tu sentes-te muito pequenininho e depois consegues perceber a quantidade de pessoas que estão a fazer pedidos e a pedir e se tu parares se a pessoa parar um bocado e imaginar ou tentar imaginar o que é que aquela pessoa está a escrever um papel o pedido que está a escrever e está a colocar lá vem-te mil e um mil e uma películas na cabeça quer ser tipo mas o cara deve estar a pedir porque tem a mãe que está com um cancro ou porque ou tem um filho que é deficiente ou porque queres melhoras para o filho para poder falar porque não fala ou porque não sei o que é que ele corre a melhor a vida profissionalmente ou quer ser feliz ou quer portanto se tu parares um bocado e perceberes todas as pessoas quando tu dava um papelinho estou a pedir alguma coisa portanto para mim isso é importante eu olhar e perceber e como todos nós somos iguais e como todos nós somos iguais sim tentares perceber tentares perceber acho que isso é interessante eu não sou não sou nada de boa pessoa como lá sou um cidadão normal mas eu tento observar muito essas coisas e para mim é muito importante e para mim também é muito importante eu chegar lá e colocar os papelinhos para os meus amigos e para a minha família e exigir felicidade e saúde é algo importante para mim não vale o que vale para mim vale muito vale muito vale o que vale e isso é muito ou seja tu podias ir lá numa perspectiva e isso só tu saberás vou fazer aqui este check sim vou fazer aqui umas coisas ah não aquilo que tu sentiste e aquilo que tu tu crês é teu pessoal e é tua dimensão por muito que depois tu auto-te a valise eu até imagino que tu auto-te a valise será que eu não sou assim tão boa pessoa para estar a dizer isto mas eu não eu tenho maior olha mais uma vez eu fui na Índia isso não era uma boa pessoa porque quem estiver a ouvir a nossa conversa vai achar que eu sou tímido amado de Teresa de Calcutá não eu percebo só estou a tentar explicar eu era bastante até vou dizer era bastante ateu militantemente ateu e até fazia-me confusão como é que as pessoas tinham as suas crenças e ia-te questionar possivelmente há uns anos ia-te questionar mas espera aí mas tu és cristão mas tu acreditas mesmo que Jesus Cristo ressuscitou o passado 3 dias ia-te confrontar com a tua crença profundamente errado se houve coisa que me mudou muito na minha experiência na Índia eu fui para lá com nenhum intuito fui para lá em trabalho não era uma não estava na minha bucket list foi eu regressar com a total com a convicção de quem sou eu para julgar as crenças dos outros e portanto eu percebo perfeitamente nunca te nunca te irei a ti nem a ninguém julgar condenar questionar a tua crença porque cada um tem os seus tem os seus fantasmas tem os seus tem a sua história de vida tu tens uma história eu não queria muito aprofundar isto mas tu apanhas-te um ganda cagaço e isso deram-te mesmo dias de vida sim é dias mesmo você vai morrer daqui a uma semana sim tipo de género não não é tipo de género não é género é mesmo assim isso ninguém fica indiferente depois disso ninguém fica igual não pode é impossível tu vais recondicionar vais reavaliar a tua vida por completo e quem sou eu para julgar isso isso ainda te toca não é? isso é uma coisa que ainda te toca sim um bocadinho não vamos falar sobre isso não vamos falar sobre isso mas seguramente tu reviveste sim de repente caraças vou valorizar isto não te passas a dar um bocadinho mais valor às coisas percebes basicamente passas a dar um bocado mais valor às coisas e dás valor a a pequenos detalhes que o que uma mortal não dá fala-se e vou dar um detalhe dá-me por favor neste momento nós os dois estamos na mesma posição iguaizinhos estamos dois pernas cruzadas e tu estando numa cama quando não podes ter a perna cruzada estás a um valor do que caraças quando consegues ter a perna cruzada e tu neste momento estás a perna cruzada não estás a dar valor nenhum zero mas quando estás na cama que só podes estar assim e queres fazer isto não podes tu começas a dar valor então eu estou hoje com a perna cruzada dá valor tu neste momento não dás valor um simples facto tu não dás valor eu sei que compreendo perfeitamente ou de respirarmos como deres ou de poder levantar ou de poder fazer isto eu acho que tu és formatado para isso porque começas a dar valor a coisas tipo começas a dar valor a coisas que impensáveis estúpidas como eu estou a falar da perna cruzada lembrei-me eu olhei para mim para ti estávamos hoje para cruzada quando não podendo fazer oh my god é lá é complicado para não falar de outras coisas sim então estou a pegar uma coisa muito básica estou a pegar a coisa mais básica mas percebe-te perfeitamente nós só damos valor à saúde quando não a temos mas outra coisa que presumo que também tenha te impactado e fala-se muito nisto pessoas que passam por esta experiência que é o amor o amor dizer às pessoas que gostamos delas não banalizamos as pessoas às vezes nós temos como garantido sei lá os nossos pais eu sei que já que enfim já partiu o teu pai e vamos aproveitar o facto de eles estarem vivos temos uma companheira ou um companheiro ter filhos as pessoas às vezes têm tesouros que banalizam isso é um tesouro temos pessoas à nossa volta vamos dizer-lhes que gostamos deles abraçá-los e quando se passa por uma experiência dessas e de repente peraí eu amanhã posso nunca estar evidentemente que isso vai ser um elemento transformador e o facto de não ter esquecido isso e isso ainda pautar a tua vida é bom sinal digo eu não sei sim eu acho que sim digo eu eu acho que sim porque acho que nós temos estamos nós estamos a viver uma velocidade muito rápida estamos a perder muito estamos a perder muito uma parte que nós portugueses temos os espanhóis também têm os italianos também têm os latinos que é esta área latina que é o toque a emoção a emoção do agarrar do beijar do tocar eu tenho muito essa necessidade eu tenho necessidade ainda ontem liguei para uma amiga minha e disse estou-te a telefonar porque eu apetece-me ouvir a tua voz porque já não te vejo há imenso tempo apetece-me ouvir a tua voz e ela bem a séria apetece-me ouvir a tua voz e acho que nós hoje em dia vivemos muito freneticamente e esquecemos esses detalhes e estou-te a dizer eu não sou boa pessoa calma lá eu tento-me formatar para que isso aconteça para mim essa parte é muito importante o querer seres boa pessoa não, não, eu só digo isto eu penso assim é uma joia não, não há nada disso eu tenho milhões de defeitos calma lá mas acho que eu perco algum tempo da minha vida a pensar nesse tipo de situações para mim é bastante importante para mim é muito importante é muito importante estar com as pessoas é muito importante eu abraçar as pessoas é muito importante eu dar beijos a uma mulher ou a um homem para mim é muito importante é mesmo muito importante mas isto faz-te uma boa pessoa sim entendes? sim, sim eu acho que o que nos torna a intenção é mais importante do que aquilo que nós realmente somos sim não sei se isto se percebe a pessoa às vezes não consegue ser melhor mas mas pelo menos está a tentar e isso é muito valorizado isso tem que ser valorizado há dias aconteceu uma coisa engraçada que eu não dei por ela mas eu acho que se eu faço isto naturalmente acho que considero-me realmente um bocadinho uma boa pessoa eu tenho uma pessoa minha amiga conheci há muito pouco tempo mas que é uma pessoa super mega mega importante no país onde recebo muito 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 queria tanto saber quem é toneladas depois eu digo depois eu digo e teve um escândalo brutal brutal um escândalo brutal foi cancelada ou não foi cancelada foi cancelada aquela coisa do cancelamento as pessoas de repente nas redes sociais dizerem que esta pessoa é isto isto foi uma coisa inacreditável não estás a par do termo cancelada não sim cancelada cancelada estou tão à vontade aqui já no Porto e no Art Club Porto que me é permitido tirar a minha própria cerveja vino Heineken a sair pelas mãos do Lord é este o copo não é? reparem na delicadeza do suplesse na segurança não há skimmer não faz mal vocês não costumam fazer isto mas não as salas de concerto do Art Club no entanto podemos ver fotografias de concertos que já aconteceram aqui é cultura do cancelamento quando as redes sociais dizem que esta pessoa não vale nada deve ser xingado é xingado sim sim é essa pessoa foi uma coisa incrível essa pessoa tem bilhões de amigos no mundo inteiro e entretanto eu estive com ela agora há uns tempos atrás e ela quando chegou perto de mim um homem quando ele chegou perto de mim ele agarrou-se a mim e começou a chorar e ele disse eu recebi 50 bilhões de mensagens mas eu recebi uma mensagem muito especial de tu a dizer tipo vem para o meu país fechas-te na minha casa que ninguém vai saber onde é que tu estás e ficas em casa a descansar está a tua mulher atrás dos teus filhos está toda a gente venham para cá e isso é uma coisa que eu faço porque se calhar se me acontecer uma coisa eu gostaria ter alguém que me fizesse percebes mas não penso dessa maneira penso de uma forma natural para mim é muito natural fazer aquilo e ele devia ter recebido um bilhão e meio de mensagens porque é uma pessoa muito conhecida e pronto eu nunca estava à espera que o Tuga levesse a chamada sem julgamento sem nada não quero nada não quero que me ofereçam nada só apenas quero que a pessoa esteja feliz e meteste-te no lugar dela como é que tu reagirias perante isto e eu gostava se estivesse no lugar dela gostava de ter alguém que também me fizesse uma chamada de telefone vem não há julgamento vem fica aqui desliga ninguém sabe onde estás estás escondido no mundo desliga tudo e aproveita como é que tu não sabes o que é a cultura de cancelamento como é que tu ainda não estás familiarizado com isto não sei é uma forma é uma como é que te explica isto a cultura de cancelamento é quase como que de uma forma espontânea a internet as pessoas que pulam a internet tenham-te como alvo e de repente vamos cancelar esta pessoa esta pessoa no teu caso imagina que se fosse salvo de recebação destas não vamos comprar mais nada do Miguel Vieira não vamos eu sei eu percebo o conceito nunca tinha ouvido nunca tinha reparado no nome nunca tinha nunca tinha percebido nunca tinha se calhar ouvi se calhar mas não me prestei atenção agora já sabes agora já sei agora já sabes quando tentarem cancelar ah isto que o Unes falava espero que nunca saibas em primeira mão também espero se bem que todos nós já tivemos para aí eu próprio já tenho alguns anos de carreira já tivemos momentos de já estiveste no olho do furacão seguramente sim seguramente se bem que hoje com as redes sociais a coisa ganha uma dimensão sim que antes era as revistas e tal agora pronto é o estátua as véricas a cena é que também é só passado dois três dias pois é isso e depois passa exatamente e depois passa mas é que te aguento estar ali firme na primeira entrevista que eu não sei nós fizemos Rita fez uma pergunta eu expliquei mais uma vez essa ideia mas tu falas de uma coisa em que há pouco falámos tu tens interesses fora da moda coisas que não tivessem nada a ver com a moda há alguma coisa que te interessa completamente fora da moda um tema um assunto uma área que eu gosto de muita coisa eu gosto de falar de política eu gosto de falar de futebol eu gosto de mas tu não dispões ou seja não em termos por exemplo políticos eu já fui eu já tive em termos quando me houve uma carreira política que podia segui-la o que é que fizeste? estava ligado a um partido ah ok eras militante do partido sim militante do partido mas é depois na altura quando 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 enverdei por esta área achei que tinha que não e sobretudo num tipo acho que a maior parte das pessoas sabe qual é o meu clube de futebol mas eu tenho que eu tenho que agradar a todos todos os clubes sim sim e isso podia condicionar e eu não gosto de ser ficar condicionado lá não sei o que eu por mim andaria vestido com um boné do Boa Vista com uma gravata do Futebol Clube do Porto uma camisa do Benfica uns sapatos do Braga um do Guimarães e vestia um um outfit com os clubes todos portanto isso é uma isso é uma com a seleção nacional isso é uma gestão da carreira não é? sim é uma questão nós também sabemos gerir exato temos uns ratitos também temos que às vezes ser uns ratinhos assim ratinhos de esgoto como eu costumo dizer mas tem de ser e seria hipocrisia não assumirmos isso não 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 eu assumo sem problema nenhum porque porque às vezes temos que jogar este jogo das aparências não é? não podemos ser 100% nós porque a ideia que eu tenho Miguel e corrija-me se estou enganado é que tu nunca puseste à frente assim de nenhuma causa que pudesse causar é para alguma algum desagrado isso é uma gestão de carreira mas é porque como assim? ou seja imagina que tu punhas-te à frente de uma causa qualquer política social a favor do aborto a favor do aborto ou da despenalização do aborto tu nunca puseste nessa não mas mas se tiver que assinar alguma coisa anonimamente faço e ajudo nesse sentido mas não 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 tens que justificar é porque simplesmente não tens essa não para ser ativista também não é ativista porque só poderias ser só numa de ok isso vai ser bom para a minha carreira dar aqui a cara por uma causa e não é uma questão de não teres coragem ah és covarde não é só uma questão de gestão é uma gestão mas não é nada porque o facto de seres conhecido não te obriga a agarrar uma causa há causas mas que há causas obviamente que eu dou a cara e que e que me exponho nomeadamente sei lá separação de lixos ah sim os animais mas isso não são causas por exemplo tipo um animal abandonado etc etc por exemplo faço essa campanha faço há campanhas que faço para o bono muitas vezes a maior parte delas nesse sentido nesse sentido sensibilizar as pessoas mas sim mas não são causas mas outras causas que eu acho que mais polémicas que acho que não devo entrar nelas há pouco eu vi essa entrevista falaste com a Maria Cerqueira Gomes a propósito da adoção estás nesse processo podemos falar tranquilamente sobre isso porque eu estás há anos nesse processo e seria uma causa eventualmente que te diz respeito não é fácil adotar uma criança continua a ser uma coisa muito complicada é uma coisa muito complicada e é uma coisa que eu acho que não está muito bem organizada no nosso país com a Maria Cerqueira Gomes a Maria é das minhas melhores amigas e eu tentei sempre evitar ao longo da minha vida fazer grandes entrevistas daquelas que a pessoa chega ao final e começa a chorar tipo quem chora aos olhos não sei o que eu tentei sempre fazer tentei evitar sempre essas entrevistas com a Maria é uma grande amiga minha sim e eu não podia dizer que não e entretanto fiz ainda outra coisa mais ainda que foi abrir a minha própria casa e deixar filmar na minha própria casa algo muito muito raro sim muito raramente eu deixo de fazer e eu achei que a Maria tinha também que ter uma notícia minha ok e a Maria sabe 90% da minha vida certo mas não sabia da opção não sabia e não sabia sim e eu achei muito giro a Maria ficou branca se revirem a entrevista vão ver agora mas se revirem quando fala quando fala a Maria fica assim oi eu não sabia disto eu não sabia tudo a tua vida não me contaste mas sabes que essa situação da adoção era uma coisa que eu queria já desde há muitos anos que eu queria fazer e e sobretudo era uma maneira que eu queria perceber até que ponto é que eu sozinho conseguia fazer as coisas e é um processo que é um processo não é só após depois de receber a criança é o processo até seja elegível sim é um processo para uma pessoa como eu que não quer que as pessoas saibam não é? tu tens que fazer um jogo de cintura que é uma coisa inacreditável exemplo por favor tu tens que ir por exemplo vamos imaginar pedir um registro criminal certo? um balcão da não sei como é das finanças um desses conservatório não sei conservatório já me falaram num balcão gigante em que tem N pessoas que estão a tratar dos seus assuntos a pedir coisas e que a senhora diz sim mas o senhor quer o registro criminal para quê? ai tu tens de dizer alto e tu sim tipo ai tu tens de dizer um motivo sim tens de dizer porque ela tem que te explicar exato estás a perceber já aí há uma exposição como é que eu vou explicar isto não vou falar gestualmente falas baixinho falas baixinho ou escreves no papel e mostras porque eu tenho noção de que modéstia à parte mas tenho noção de que estou num balcão e que as pessoas estão a tentar perceber para que eu quero um registro certo estão a tentar perceber mesmo que estejam lá só duas ou três pessoas sim estás a perceber ok pronto portanto só alguns detalhes e depois tu tens 50 mil reuniões com as assistentes da segurança social individuais ok sabem mais da tua própria vida do que eu próprio eles sabem mais da minha vida do que eu sei eles sabem até que eu venho sabem o R.C. sabem tudo sou da minha vida mas e depois há uma situação muito complicada que é quando tu tens que ter uma reunião com várias pessoas com vários casais de adoção e que tu tens que entrar numa sala e que tu entras numa sala e as pessoas dizem parai mas aquele é o isso é aquela cara de algum lado oh my god não eu não quero isto por amor a Deus então eu pedia sempre tipo eu tentava não querer entrar nisto mas vocês te acham para quê Miguel? porque é que fazem essas reuniões seletivas? falam uns com os outros tipo sempre falam uns com os outros fazem perguntas aos outros e fazem isto e tu estás a saber a história dos outros sim todos nós estamos a saber aquilo é um bocado confidencial a partir de não sair dali mas obviamente que depois a pessoa sai de lá e diz olha sabes quem estava lá estava lá o Flávio e eu como quis fazer isso sempre um solitário ou seja eu não contei à minha irmã que trabalha comigo que está comigo quase 24 horas por dia aos meus pais eu nunca contei e no dia que sou obrigado a ir à reunião com os outros a coletiva com todos eu pensei assim ora bem aqui eu vou ter que fazer uma coisa muito importante eu vou ter que antes de ir à reunião eu vou ter que juntar a minha família toda e explicar o que é que se passa e vou ter que contar porque eu estou muito sujeito a quando sair da reunião alguém ah porque teve lá estava lá o Flávio e aquilo chegaram aos ouvidos dos meus pais e vai chegar de uma forma distorcida que eu não quero e eu prefiro sair eu a contar então vou contar eu então que tiveste essa reunião familiar sim tiveste a reunião contei pronto e contei tudo e estava tudo ok tranquilo etc e depois também é uma situação porque eu vivo sozinho estou sozinho se acontece alguma coisa tens uma criança se acontece alguma coisa a criança fica com quem portanto ali muitas situações agora para mim foi uma experiência inacreditável eu quando recebi o ok sim pode adotar ok só pode adotar eu neste momento não tenho uma criança porque eu pedi eu fiz muito eu afundilei muita coisa certo x anos tens algum critério muitos fiz muitas exigências é um bocadinho mais difícil não pedi o nenuco o de olhos azuis não pedi nada isso certo mas fiz algumas exigências que são exigências que para mim fazem sentido eu não posso ter um bebê de 3 meses ou 4 meses porque eu não sei cuidar de um bebê de 3 meses não queres partilhar podes partilhar o critério ou não se não quiseres mas um bebê não um bebê não seria mas estou a te dar por exemplo um deles o bebê não é curioso que muita gente procura um bebê sim toda a minha parte mas eu não me parece não me parece muito simpático de minha parte porque acho que não 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 terias a capacidade acho que sei ter te dar um bebê claro mas não mas não irias dar o bebê tem que ter um pai e uma mãe tem que ter e uma disponibilidade de tempo tem que ter ou seja não pode ser se calhar também consegues sozinho consegues mas não ia ser o melhor eu acho que todos nós conseguimos acho que não ia ser o melhor ou seja eu não estou no fundo estou a ser um bocado egoísta se quisesse fazer uma coisa desse género eu quero por exemplo imagina uma criança vamos imaginar que nunca tinha ido para a escola ou seja para poder explicar quando encontrar os meus colegas na escola saber se defender saber se autodefender percebes eu tenho as coisas muito bem pensadas e tudo muito bem pensado para mim para mim no fundo foi um desafio muito grande que eu fiz essa situação de adoção para mim foi muito importante porque eu consegui fazer este processo todo então estou a falar de um processo muito longo mas mesmo muito longo estou a falar de um processo de entrevistas mais isto mais aquilo pai de 4 anos mais ou menos sim desde IRCs desde contras bancárias desde a Segurança Social entrar em tua casa e ver os compartimentos que tem que não tem e eras tu que tratavas tudo sim 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 sem ninguém saber então em que ponto é que está agora a situação a situação está à espera que venha posso estar aqui neste momento receber uma chamada telefónica ainda não recebeste ainda não foste não passaste essa não não eu estou à espera a qualquer momento posso receber uma chamada telefónica sim mas quando saiu essa notificação que estavas elegível foi há quanto tempo? já vai há bastantes anos para ir há 5 anos ah então estás há 5 anos à espera ou mais 6 ok mas há pessoas que estão à espera de 7, 8, 9, 10 sim sim agora o que me parece mal em termos governamentais é que eu acho que estas que o que eu acho é que o esquema não está bem montado estás a perceber? acho que está acho que está mal feito a lei não está bem feita disse mais célebre porque imagina que eu matribuí agora uma criança que está sem pai sem mãe desde bebê imagina mas que esteve numa casa de acolhimento com até por exemplo aos 6 anos vamos imaginar é pena porque a criança comigo vamos imaginar que eu criei um bebé ao longo destes 6 anos eu podia lhe ter proporcionado muita coisa sem dúvida podia ter colocado num colégio melhor se calhar podia ensinar a aprender a comer sushi só estou a ambientar estou a ambientar estou a dar um exemplo podia ter um pai é só isso podia dar oportunidade de coisas portanto não tem que estar naquele ambiente ali pesado naquele ambiente de e órfão a questão é essa e para ti toda a vida sempre eu estive sempre ligado a instituições desse género mesmo tenho por exemplo afilhados nesse sentido de que vou ao fim de semana uma instituição jogar futebol com eles ou matrecos ou sabe e tu vais dizer assim ah porque estás a ser ótimo para os miúdos não eu estou a ser ótimo eles são a ser ótimos é para mim porque estou a abstrair estou a estou a estou a curtir muito mais que jogar futebol com os meus amigos portanto estou-me a divertir muito mais e essa vontade esse instinto paternal vamos chamá-lo assim mantém-se inalterável mantém-se porque eu acho eu gosto muito 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 de crianças eu sou adoro fazer uma cacada e ensinar a desenhar e pintar e sabe eu adoro essas coisas acho isso gostarias de centralizar de canalizar todo esse amor sim 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 para uma criança agora obviamente para mim começa a ser mais complicado porque agora nesta fase já já não é bem pai mas é quase avô portanto mas de qualquer maneira vamos ver há muitos avós que são pais sim vamos ver pais nesse sentido sim vamos ver porque é que és pai então já percebeste não é só para canalizar há aqui um porque eu acho que tenho muito para partilhar as pessoas acho que tenho muito para partilhar acho que tenho tenho um legado para deixar alguém acho que tenho acho que tenho não sei acho que eu acho que acho que sou um bom tio acho que sou um acho que seria um bom pai acho acho que e é um bocadinho o teu projeto também de imortalidade acho que tenho um jeito para ser pai achas que seria também tu tens já um grande projeto de imortalidade aquilo que já fizeste tu vais tens já o teu projeto de imortalidade o Miguel Vieira que tem as asinhas porque tem as asinhas já tem umas asas porque era um pássaro que eu tinha que tinha umas asas e ele morreu eu gostava muito desse pássaro e eu peguei umas asas depois uma lâmpada que iluminava o pássaro e ficou a tua logo e a lâmpada que ilumina no fundo o M tem o M e o V do Miguel Vieira e depois tem as asas isso é um projeto de imortalidade do Caraças daqui a uns anos muitos anos quando já cá não estiveres fisicamente o Miguel Vieira vai continuar a existir não há dúvidas nenhumas pelo menos eu tenho a certeza que tu gostarias que isso acontecesse sim as marcas as marcas dos designers dos grandes designers que nós conhecemos como a Chanel já morreu e perdura 90% dos designers dos grandes designers mundiais que todos nós conhecemos a maior parte deles morreram temos vivo o Armani mas temos o Ralph Lauren temos poucos e as marcas continuam a Gucci continua todos eles continuam eu não sei se tens consciência mas isso é um projeto eu gosto muito dessa expressão do projeto de imortalidade é o teu projeto de imortalidade isso é a marca que continuará mas o teu filho seria aquilo que tu realmente gostarias de digo eu não sei estou aqui eu tenho dois filhos eu sei que os meus dois filhos sou eu que estou ali naquelas duas criaturas quando eu quero não estiver há parte de mim que vai continuar ali eu acho muito muito egocente que a pessoa está não é muito castrador perdão para as crianças obrigá-los a seguir a professores pais não é por aí não é por aí mas mas acho que não sei mas gostava que alguém seguisse sim mas o teu filho que tu vais sê-lo vamos vamos vai ser uma parte tua que não tem nada a ver com o Miguel Vieira design é o Miguel Vieira pessoa é a tua independentemente partilharam na UBD o ADN isso é completamente secundário nem tem importância absolutamente nenhuma mas é uma parte tua que está ali com os teus valores tua vida que passar o teu amor que vais passar para essa criança e que vai durar se as pessoas visitarem estas instituições etc começam-se a perceber que precisam independente das crianças serem bem tratadas muitas delas são bem tratadas já atenção mas ficas às vezes com pera de de ter capacidade entre aspas financeira e pessoal etc para poder dar melhor qualidade e ver as pessoas castradas ali naquele fim percebes é só isso se a pessoa visitar se for estas associações estas aldeias etc começas a pensar de uma forma um bocadinho diferente e por isso para mim isso foi uma coisa que me marcou também primeiro importante Olha foi muito importante também conhecer-te eu acho que eu já tinha ouvido algumas entrevistas tuas acho que aqui apesar de tudo até fui num registro diferente do habitual bem-vindo ao mundo do podcast não é televisão não há aquela pressão da televisão se bem que a entrevista com a Maria Sequeira foi especial porque é uma amiga tua e também não estavas num estúdio estavas na tua própria casa mais confortável do que isto era impossível aqui eu espero ter replicado um bocadinho esse conforto vamos fechar com a referência a Heineken que é patrocinador deste desta versão maluco beleza aqui no Porto a Heineken possibilita que o convidado dou ou canalize 500 euros a uma instituição a alguém queres partilhar connosco sim posso partilhar é uma instituição que eu estou relativamente ligado que é as aldeias SOS e nomeadamente é uma aldeia que fica muito perto de minha casa de Gulpelhás que é aqui em Vila Nova de Gaia e que é uma aldeia que tem muitas crianças que estão abandonadas é aquilo que nós estamos a falar estamos a falar da aldeia da aldeia de acolhimento de crianças que estão para adoção também ou não não estão lá não estão para adoção estão lá pois ao fim dos 18 anos eles saem saem da sua vida é uma casa tem várias casas numa casa tem uma mãe que não é mãe mas é como se fosse uma mãe e tem tipo 8 ou 9 crianças de preferência juntam os irmãos é certo tipo 3 irmãos ou 2 irmãos juntam na mesma casa e a casa funciona como uma mãe funcionar como se fosse uma mãe ok não estão para adoção mas são originários de famílias desfuncionais com alguns problemas e esperar que os pais resolvam os problemas para depois voltar para os pais de preferência de preferência voltar para os pais claro então esse dinheiro vai ser canalizado para essa aldeia muito obrigado Miguel para esta horinha foi mais de uma hora esta hora de conversa foi um gosto de conhecer-te e até breve muito obrigado o gosto foi todo mesmo e até a próxima e aí